Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem te fala aqui é o professor de Ação Costa, mais uma vez aqui. E quero te falar que este vídeo nós faremos começar a resolver, nós iremos começar a resolver a prova de 2009 do INPA, tá certo? Iremos resolver de 5 em 5 questões até completar todas as questões da prova de 2009 resolvidas. E comentadas aqui no canal. Logo após a vinheta vamos dar início, tá certo? Então se prepara aí em casa, vem comigo que eu te ensino, vamos nessa. Ok, lembrar você antes de nada aqui, deixa eu iniciar. Passa no nosso perfil do Instagram, Matemática Donal, olha mais uma vez aí, Matemática Donal, tá certo? Descrição dele, deste perfil aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Pra você ir lá e seguir a gente. E é claro, inscreva-se aqui em nosso canal, tá bom? Então curta, comente, compartilhe. Vamos logo. Vamos nessa, né? Como toda questão do INPA, se você for pegar todas as provas, seleções e a concurso em si, ele sempre tem esse negócio de transformar pra fração, né? A dízima periódica. Então vamos nós mais uma vez aqui, tem bastante vídeos desse no canal. Então olha só como é que se faz. A representação do número 0,4242 na forma de fração. Professor, eu tenho dúvidas como é que eu faço isso. Então bora lá, preste atenção. Primeiro passo. Vou pegar este número e vou chamar de x. 0,424242. Multiplico por 100, ambos os membros. Então fica o quê? Tudo multiplicado por 100, ó. 100x igual a 42,4242. 42 aqui, ó. É de censes, né? O que é que eu faço? Eu vou separar aqui, ó. 100x igual a 42 mais 0,4242. Separei. Só que este camarada aqui, a gente acabou de pedir x. Você substitui. 100x é igual a 42 mais x. Passa para o outro membro, ó. Vai subtrair 100x menos x igual a 42. Beleza? Isso implica o quê, Jerson? 99x igual a 42. x vai ser 42 sobre 99. Note que não tem este gabarito. Então simplifica. Tudo por 3, ó. Você vai achar o quê? 14 sobre 33. Gabarito item C de casa. Certo? C de casa. Ok. Show de bola? Bacana? Vamos à próxima. Questão de número 32. Lembrando você que essas questões são do ímpa de 2009, tá bom? A partir de antes, 2015, já era possível. 2014, 2012, 2012, 2012. Já era possível ver o gabarito sendo item ABCD, tá ok? Como é a mesma banca, eles elaboram. Só para você entender o nível das questões. Então, tem o gabarito até o E, lógico. Dá para resolver tranquilo, certo? Por falta de uma alternativa, não vai mudar muita coisa não, tá bom, gente? Bora lá. Por o acréscimo, né? De uma alternativa. Olha só, o valor correto da expressão. Então, bora nós. O que é que eu tenho que fazer aqui? Resolver o que está entre parênteses. Então, o ímpa quer que você lembre dos seus conceitos básicos. Se você tem alguma coisa aqui nesse canal que te ajudou a lembrar um conceito que estava esquecido, deixe o seu comentário. Aqui, pessoal, você tira o MMC. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Já resolvendo o MMC, já fazendo todo o processo. O MMC é 2. 2 dividido por 2 é 1. Beleza? 1, ó. Aqui não tem nada. Multiplica em cima. 6. 6 mais 1, 7. Certo? Você vai multiplicar por 1 meio, por 1 sétimo. Então, menos 1. Fecha aqui. Eleva ao quadrado e soma com 10, né? Aqui, meu povo. Quando você multiplicar, vai ficar o quê? Você já pode eliminar o parênteses. Você tem 7 sobre 2 vezes 1 sobre 7. Menos 1, né? E depois eleva ao quadrado. Mais 10. Ao multiplicar aqui, eu cancela isso com esse. Então, nós temos o quê? 1 meio. Menos 1. Fecha aqui. Eleva ao quadrado. No final, soma com 10. Certinho, hein? Ora, nesse processo do MMC, você vai ter o quê aqui? Menos 1 meio. Elevado a 2. Mais 10. Aqui vai dar o quê? 1 quarto. 1 quarto. Mais 10. Tira o MMC. Você vai ter o quê no final das contas, pessoal? 40 mais 1. 41, né? Sobre 4. Ok. 41 sobre 4. Também o item C. Então, prova de 2009. Só dava C, né, gente? Só dava C. Mas é da gente continuar? Olha só esse recadinho aqui, ó. Vai aparecer? As nossas redes sociais, tá bom? Nosso perfil no Instagram, nosso perfil no Twitter. E é claro, aqui no canal, você se inscreve, comenta, curte, compartilha, manda pros amigos, manda pros inimigos também. É não. Você manda pros seus conhecidos, tá certo? Vamos continuar, né? De propaganda, professor. Deixei de ser marqueteiro. Mas aonde que é o marketing digital? Trinta e três. Olha só. O prêmio foi dividido entre duas pessoas. De modo que uma recebeu três sétimos do prêmio. E a outra recebeu cinco mil e cento e vinte reais. Ele quer saber o valor de X. Ele quer saber o valor total do P. Né? Então, as duas pessoas. A primeira pessoa, chamada de A. Ela recebeu três sétimos de X. Beleza? E a pessoa P recebeu cinco mil e cem, né? Cento e vinte. Ok? Se você somar A mais P, é igual a AX. Aí que a gente começa a resolver essa questão, né, gente? O que é o A? Três sétimos de X. Quem é o P? Cinco mil e cento e vinte. Que é igual a X. Ok? Resolve a equaçãozinha. Isola a variável, letra de um lado, números do outro e dá tudo certo. Três sétimos de X. Menos X. Igual a menos cinco mil e cento e vinte. Certo? Tirando o MC aqui, pessoal. O MC é sete. Sete dividido por sete é um, fica três sétimos. Menos sete dividido por um, sete. Sete vezes X, sete X. Que ainda não vou mexer nisso aqui, tá bom? Menos cinco mil e cento e vinte. Três X menos sete X é menos quatro X sobre sete. Igual a menos cinco mil e cento e vinte. Beleza? Multiplica aqui por menos um, ó. Toda a expressão. Vai ficar positivo, bonita, maravilhosa. Você vai ter quatro X sobre sete. Igual a cinco mil e cento e vinte. Esse camarada aqui, ele é divisível por quatro. Certo? Ele é divisível por quatro. Terminou em zero, ó. Vinte, ó. Se a gente é divisível por quatro. Ele é divisível por quatro. Então, você tem o quê? X sobre sete. E ao dividir por quatro, pessoal, dá mil e duzentos e oitenta. Teu X passa lá multiplicando, ó. Certo? X vai ser igual a mil e duzentos e oitenta. Vezes sete. Tô atrapalhando? Um pouquinho, né? Mil e duzentos e oitenta vezes sete. Certo? Mil e duzentos e oitenta vezes sete. Que tem como resultado o valor de X igual a oito mil e novecentos e sessenta. Esse era o valor inicial, né? Não é C, é item D. Ok. Bacana. Questão elegante. Questão bonita. Outra questão algébrica, né? Da prova de dois mil e nove. Tá bom? Estamos resolvendo as questões da prova de dois mil e nove. Devagarzinho. Todas estarão aqui resolvidas no canal. Tá certo, gente? Vamos pra questão trinta e quatro. Amo, né? Cearense mesmo. Pode dizer. Vamos pra questão número trinta e quatro. Pessoal, se você olhar aqui as questões de dois mil e nove, cada um tinha uma pontuação, né? Questões que valem um ponto, dois pontos e três pontos. As coisas mudaram. Não são mais assim. Bora lá. Assinando a alternativa que na qual consta o número de azulejos necessários para revestirmos integralmente uma parede retangular de 2,2 metros de altura e 3 metros de comprimento, sabendo que serão utilizados azulejos quadrados. Como é que você vai fazer isso aí, ó? Saber a quantidade. Você vai pegar a área do retângulo. Retângulo. É a área da sala, né? Da sala não, dessa parede. E vai dividir pela área do quadrado. Faz uma razão pela área do quadrado. Bacana? Vamos à ação. Eu vou deixar tudo em centímetro, meu povo. Certo? Então, você tem aqui 2,20 metros. É 220. 220 é quanto? E multiplica por 100, né? 220 centímetros. E aqui fica o quê? 300 centímetros. Então, você vai ter o quê? Fazer embaixo aqui, ó. 220 vezes 300. Tudo em centímetros. Embaixo é a área de quem? Do quadrado. A área de quadrado é lado vezes lado. Ou seja, 20 vezes 20. 20 vezes 20. Olha como é fácil, pessoal. Você tem que fazer os cancelamentos aqui, ó. Cancela esse zero com esse zero. Cancela esse zero com esse zero. Beleza? Aqui dá o quê, ó? Ele quer saber quantos azulejos, né? Nós vamos ter o quê aqui? Multiplica aqui, ó. 660, né? 660. E divide por 2 vezes 2. 4. Você vai pegar esse número 660 e divide por 4. Você vai achar o quê? 1, 6. 5. Certo? Tranquilo. Morreu. Deixou difícil? Teve uma parada cardíaca aqui do outro lado? Não. Marca o item A dessa vez. Bacana, meu povo. Tranquilo. Questão agora de quê? Geometria, né? É uma questão aqui envolvendo razão. Certo? Vamos para a próxima. Espero que você esteja gostando dessa aula. Deixa o teu comentário. Comenta aqui mesmo, ó. Abaixa aqui, tá certo? Diz se foi proveitoso ou não. Compartilha aí a sua opinião. Questão 35. Repetindo, prova de 2009. A soma de dois números inteiros, positivo, é igual a 17. A diferença entre o maior e o menor é igual a 5. Aí ele fala, ó. Se subtrairmos do dobro do maior o tríplo do menor, obteremos. O que é que nós temos que saber? Esses números, né? Depois a gente faz essa parte final. Como ele falou aqui, a diferença entre o maior e o menor, eu vou dar um padrão, tá certo? O que é que eu vou fazer aqui primeiro? X maior que Y. Deu para perceber que a questão envolve um sistema. A soma de dois números inteiros, positivos, é igual a 17. X mais Y é igual a 17. E a diferença entre o maior e o menor, ou seja, X menos Y, é igual a 5. Pronto, vamos resolver isso aqui. Depois a gente continua aqui o que é que ele falou de anunciar, tá certo? Vamos por partes. Vamos fazer um somatório aqui, ó. O método da edição. Vou somar de cima com a de baixo. 2X. Vai para apocar o Y. Dá 0. 0, Y, 0. 17 mais 5 é 22. Já descobri que aí o X. X vai ser a metade de 22. Tá multiplicando, passa dividindo, X é 11. Aí você pensa comigo, qual é o número que eu somando mais 11 dá 17? É o valor de Y, mas conhecido como 6. Então achamos os dois valores. Aí ele fala, então, se subtrair do dobro do maior, o triplo do menor, ou seja, o que é que ele quer? 2 vezes X menos 3 vezes Y. Aí você vai resolver isso aqui. Ele pediu, ó. 2X menos 3Y. Como é que você faz isso aí, ó? 2 vezes 11 menos 3 vezes 6. Dá o quê? 22 menos 18, que é 4. Gabarito item D. Beleza? Show de bola, gente. Aguardo o próximo vídeo. Logo, logo vai estar aqui no canal mais questões aqui da prova de 2009 comentadas para você, tá certo, gente? Em breve, quem sabe o livro aí, né? Projeto Meu Coração. Questões do Impa Resolvidas, né? Me aguarde também disso aí. Se você apoiar essa iniciativa, o que é que você pode fazer agora para me ajudar? Eu vou dizer aqui na tela. O que é que você pode fazer para me ajudar? Deixar aquele like. Inscreva-se aqui no canal. Comenta. Curte. Manda para o maior número de amigos possíveis. E nos ajude nessa jornada, tá bom? Olha só esse recado final que eu tenho para te dizer. E aí E aí E aí E aí Obrigado.